Vai, Rani. Olha, aquela operação de ontem contra os oito empresários bolsonaristas ainda está dando o que falar por aqui, porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, veio a público com notas dizendo que não foi notificado sobre essa operação. Esses inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, investigam milícias digitais e quer saber, porque esse inquérito dos empresários ainda está sob sigilo, quer saber se eles financiaram ou não esses atos antidemocráticos, já que estavam falando sobre a possibilidade de um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Eles são de responsabilidade de Alexandre de Moraes, que tem que informar obrigatoriamente o Procurador-Geral da República em caso de operação da PF, que foi o que aconteceu ontem pela manhã. E aí, quando Augusto Aras veio a público dizer que não foi notificado, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes soltou também uma nota e mostrou o documento dizendo que Augusto Aras foi sim notificado pelo próprio escritório que tem no STF, no Supremo Tribunal Federal, de representação da PGR. Tem o documento, Rani? Augusto Aras, olha, tem o documento, não sei se vai... Dá pra colocar aí? Não, eu não mandei. Mas ele soltou uma nota, né, e na nota tem o documento mostrando que a funcionária do gabinete foi notificada, mas o gabinete fica no STF, mas é o gabinete da PGR. E aí, logo em seguida, Augusto Aras veio com outra nota, só uma nota mesmo, dizendo que ele não foi notificado pessoalmente e a lei determina isso. Então, ficou aí esse clima tenso, porque já é a segunda vez, Ananias, que eles discordam nesse inquérito das milícias digitais. A primeira vez foi sobre a prisão de Roberto Jefferson, o candidato à presidência da República, e foi no ano passado, no ano passado ele também teve prisão decretada. Oi. A gente tá mostrando aqui o documento, é a certidão. O recebido, Ari, do gabinete, o assessor de Augusto Aras, da notificação da operação da PF. Certifico que nesta data, em contato telefônico com a Regina Célia da Silva Vieira, da assessoria de apoio aos membros do STF, da Procuradoria Geral da República, me foi informado da decisão, tais, 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 tais. E aí, a data é de ontem, 23 de agosto de 2022, Jefferson Pessoa da Silva, assessor. Completo.